Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta com a nossa série de Last Ways aqui com os sobreviventes do deserto, meus amigos. Fala aí, galera! Opa! Fala aí, galera! Fala, galera! Estamos aqui preparando, pessoal. Viemos para o mapa Sleeping Giants aqui e estamos do lado da nossa farmzinha de argila, né? A gente preparou no último vídeo aqui, colocamos vários torques aqui e a gente está preparando para fazer essas argilas. Porém, tem uma coisa. Eu não desbloqueei a fornalha. A gente teria que vir aqui, deixa eu mostrar para vocês, e desbloquear a fornalha normal, né? No caso, a gente vai utilizar três e a fornalha avançada. Apesar que é três, para fazer só a cerâmica daria para mim fazer, cara. Será que eu desbloqueei, velho? Acho que eu vou desbloquear esse desgrama aqui, gente. Além disso, a gente vai ter que fazer aqui uma outra coisa, ó. Deixa eu desbloquear aqui o combustível. Esse item aqui a gente vai utilizar na fornalha para fazer e queimar esses itens aqui, ó. Então, vamos desbloquear isso aqui e vamos pegar os outros tabuletinhos que a gente tem aqui para desbloquear a fornalha, ó. Fornalha é difícil de fazer, gente? Tu pode usar também a manteiga de Rupu, que tu gosta de pegar tanto lá com ele. Ah, a manteguinha funciona também? Funciona. A manteguinha é mais eficaz ainda que o combustível líquido. Só que o problema é que tu não vai, tu poderia usar ela para outra coisa, né, mas funciona. Ah, bom saber, ó. É o melhor combustível que tem é justamente a manteiga de Rupu. A manteiguinha mesmo. Então, nesse mapa aqui tem bastante, cara. Tem muito lugar para a gente farmar. Inclusive, a gente estava fazendo um videozinho agora mesmo com o Pirex aí. Meu Deus. Uma loucuragem que, se vocês quiserem assistir, vai lá no canal dele. E a gente estava farmando umas vilinhas, né? A gente saiu em grupo aqui, num walker só. Vamos fazer uma maluquice e depois passamos a farmar um pouquinho das manteigas de Rupu. Eu acho que é interessante a gente depois dar um farmezinho, que eu vou precisar mesmo. Mas antes vamos ver o que precisa para fazer a fornalha aqui, ó. A gente precisa de pedra, mastro de madeira, argila, tecido e ozocerita. Eu estava dando uma olhadinha aqui e estou pensando em fazer a nossa fornalha de nível alto para acompanhar aqui as nossas bancadas, ó. As nossas bancadas estão todas nível 15, 20 e eu vou tentar fazer a fornalha também de nível alto. Para isso, eu vou precisar ir atrás de cogumelos nível alto para a gente colocar aqui no esmagador. E vou precisar também fazer alguns tecidos de nível alto, ó. Que daí vai juntar todos os itens aqui e a gente vai conseguir fazer isso de nível alto. Eu tenho um mastro de madeira que já está 43, então eu acho que está interessante o nível dele. Vamos precisar só fazer o tecido de fibras. Então eu vou dar uma andada pelo mapa, aproveitando que a gente está no Sleep Giant. Vou farmar um pouquinho das vilas Rupu e vou atrás também dos cogumelos. Beleza, gente? Então, bora lá. Aí, pessoal. Estava andando com o Bill aqui, tentando encontrar os itens de nível mais alto, ó. Acabou me encontrando aqui no meio do mapa esse lago, ó, onde tem enxofre. Eu nem sabia que tinha enxofre aqui, velho. Caraca, vamos pegar enxofre aqui que a gente vai precisar, né? Isso aqui para fazer os combustível lá. Vamos farmar aqui já, ó. Ai, está difícil, gente, encontrar material de nível alto, hein? Está complicado mesmo. Cadê as tabuas, Bill, que você achou, nível alto? Não, os matinhos aqui, os arbustos, esses daqui, ó. Esse daí? Estou indo aí para pegar. Só pegar mais um enxofre aqui já, ó. Aí. Ah, lá vem, mano. O macaco me deixa que... É amarelo? É o... Morte Pálida. Isso aí, duas pancadas e mata ele. É, ele também. Ele também. Esse que é o problema. Duas pancadas e ele me mata. Só não passa, não, 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 calma, calma. Freia, freia isso, não, não. Ai, quase morri. Meu Deus. Aí, nível 48 mais. Vamos ver qual nível que vai vir aqui, esse arbustos. Aqui, essas daqui, ó. Essas montinhas daqui d'água. Ó, 84, tá bom. Essas que nós precisava, Bill. Eita, essa aqui não é. Aqui, aqui embaixo. Vou matar ali o amarelo. Mata aí, que eu estou com a vida só o pó da rabiola aqui. Eita, eu estou sem bandagem, agora que eu vim ver. É, então. As minhas bandagens estão lá de cima, velho. Aí, ó. Tá pegando bastante agora, ó. Aí, Pirex. Agora eu tenho um monte pra te dar aqui, ó. Aqui nesse... Nesse... Coisa aqui... Pegou bastante. Olha, mano. Madeira mais 60 aqui, ó. Tá aí sim, velho. Outra coisa que seria interessante é justamente destacar o que que tu tá apontando com o telerômetro. Se desce, né? Você conseguir achificar mais perto. Mas ele tá com soma, quando é muita qualidade. Exato. Ó, já achei uma madeira nível mais alto aqui, ó. 64. Beleza, pessoal. Estamos de volta aqui na base. Já é um outro dia, já. Vocês podem ver que a minha voz tá até diferente. O Império tá um pouquinho gripado aí. Mas vamos continuar gravando pra vocês, né? Que a gente esteja com a voz fininha, velho. O Bill tá aqui que ele me ajudou, né? Ontem ele ficou farmando aí. A gente precisava dos itens de nível alto. E o Fela da Gaita descobriu uma coisa muito, muito, muito top, gente. Como vocês podem ver no mapa, a gente tava reclamando que a gente não conseguia marcar os materiais, né? Aqui no jogo, basicamente, não tem nenhuma marcação que você pode fazer no mapa. E ele descobriu um jeito de fazer uma marcação. E a gente vai conseguir marcar os materiais agora de nível alto. Vocês podem ver aqui em cima, ó. Ele encontrou um cogumelo de nível alto. Que era o que a gente tava precisando. E ele deixou um escavador e trocou o nome dele. Então ficou a marcação pra gente salva aqui, velho. O Bill, ele se superou nessa, gente. Se superou mesmo. Essa foi foda, Bill. Na moral, velho. E aí, o que que aconteceu? Ele pegou aqui vários cogumelos de nível alto, tá vendo? As 50, 13, 90 aqui. Pra gente fazer as ozocerita, né? A gente tá numa busca constante aí por materiais de qualidade. Pra gente tentar fabricar as mesas de qualidade maior. E tentar fazer as ferramentas de qualidade maior também, ó. Pra vocês terem uma noção, ó. O cogumelo de nível 90 vai fazer ozocerita de nível 54. A gente vai precisar de mais ou menos umas 25. Eu vou deixar fabricando aqui. E a gente conseguiu também, ó. O Bill pegou aqui as fibras, ó. Fibras e madeiras de nível alto. Então, tamo fazendo aqui também tecido. Que é basicamente um dos itens que vai pra fabricar essa fornalha, ó. A gente, então, conseguimos pedra. O mastro de madeira a gente já consegue fazer. A argila nossa tá nível 20. O tecido de fibras tá vindo nível 50. E a ozocerita também nível 50. Vamos ver qual que vai ser o nível desta fornalha que a gente vai fabricar. Aí a gente já volta com vocês. Beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal. Pessoal, conseguimos aqui terminar de fazer os itens, ó. De nível mais alto. O mais alto que eu consegui agora, ó. Nossa fornalha de nível 44, gente. Tá bom demais, né, gente? Que isso. Você é doido. Vamos ver onde que eu vou colocar ela aqui agora. Tô quase sem espaço aqui dentro da minha base, miséria. Tô lá na frente que não tem como, né? Tem que ser na frente por causa do esquema do vento, lembra? Ah, é verdade. O Junior falou mesmo, pessoal. O Junior tava falando pra gente um esquema aqui que a gente tem que colocar essa fornalha na frente pra pegar o vento, né? Que daí com o vento ela vai ser mais eficaz, é isso que ele falou. Isso, que ela tem tipo uma hélice, né? Então, às vezes o vento vai entrando, ela vai... A hélice tem que ser virada pra que lado agora? Tem influência, sei lá? Pra lá, pra aí... Pra mim isso aí é mito. É mito, será? Tá, eu... É mito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela bem aqui, ó. A sua tela no Hort é o suficiente, no Hort, né? Aí na frente? É, foi na frente, acho que é o suficiente. Não tem uma coisa que tá tão boa assim. Tem que ter mais espaço, essas aqui é o meu topo. É. Eu vou colocar onde o Bill tá aqui, ó. Aí, ó, beleza. Fornalinha tá aqui. Vamos dar uma olhada, nível 44 agora. Vamos colocar aqui. O que a gente precisa colocar dentro dela, além da argila agora? É o combustível. É o que a argila e o pra queimar. A argila e o combustível, ó. Ó, ó, manteiga de rupu. Ó, isso aí está ali. Quanto que dura o combustível. Verdade, ó. Ele tá mostrando aqui a madeira, ó. A gente pode usar como combustível, carvão. Mostra o tempo, ó. Combustível líquido. A manteiga de rupu e a lava. Ah, aquele bagulho da lava que a gente viu lá, ó. Ele funciona também como combustível, gente, ó. Mas a melhor é a manteiga de rupu mesmo, cara. Tá, porra. Vamos ter que formar manteiga de rupu aí, ó. Tá. Eu já preparei os negócios aqui, gente. Eu consigo fabricar o combustível. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Só que ele é bem carinho pra fazer, né, esse combustível aí, ó. É, ele é chato. É chatinho de fazer. A gente já precisa do enxofre e da gordura animal, ó. Estão vendo? A gente já tem a gordura animal. É, a gente tem aqui cento e poucas gorduras, ó. Mas olha a proporção de gordura e enxofre, ó. Nossa, é cinco, mano, pra um. É muito fora de mão, né? Mas beleza, eu vou fazer mesmo assim, porque a gente já farmou os itens aqui. Inclusive, a gente encontrou nesse vídeo aqui o local que farma o enxofre, né? Vocês podem farmar ele tanto do cogumelo ou vocês vêm nesse mapa que a gente tá aqui e utiliza de pegar lá naquele lago que a gente foi. Beleza? Então, gente, ó, eu vou conseguir fazer combustível de nível 3 aqui, ó. Não sei se vai mudar, mas tudo bem. Vamos fazer esse mesmo, né? Veja o que Deus quiser. Vamos ver quantos combustíveis vai acontecer. Mas a lava é interessante também, César. Tipo, a manteiga é mais efetiva porque dura um pouco mais, mas tipo, é 25. Mas a lava, mano, a lava é só ir e coletar, né? É. Só que pra fazer a lava, gente, a gente vai precisar de... Walker específico. De Walker, né? Aquele Walker que pega lava e água. Então... Mostra lá qual que é o Walker. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó. Nos Walkers, a gente descobriu que tem um Walker chamado Camelo, gente. Esse aqui, ó. Cadê, cadê? Camelo, camelo. Smithering... Cadê esse misera, velho? Não lembro onde que é mais. Aqui, ó. Camelote Walker, ó. Tá escrito aqui, ó. Que ele pega o pump water e lava dos lagos, ó. Ele coloca no... No combustível dele, ó. Consegue carregar grandes quantidades de líquido, ó. Desse Walker é essencial para várias produções em massa, ó. Use isso para mover para a sua... Acho que provavelmente é pra levar até o negócio, né? Então a gente vai ter que desbloquear isso aqui, ó. Esse é o próximo, né? Esse é o próximo, ó. Camelote. É 12 negocinho pra fazer ele, ó. Não é tão difícil, não. Não, não é tão, não. Ah, outra coisa que eu também vou ter que fabricar, gente, nessa fornalha aqui é o ferro. Mas eu acho que o ferro não pega nessa daqui, né? É só na nível 2. É só na nível 2, né? Aí complica, gente. Porque eu realmente não vou farmar a quantidade específica aqui de coisa pra desbloquear ela. Ó, que são 25, mano. É muita coisa. É muita coisa pra desbloquear. É melhor pedir pros coleguinhos, né? O Jorge já falou pra mim que ele vai fabricar uma... Ou fabricar uma bancada ou ele mesmo fabrica o ferro pra gente. Eu só vou precisar levar os itens pra ele. Daí ele vai fabricar pra mim o ferro, né? O ferro a gente vai fazer não somente as ferramentas. Eu acho que tem ferramenta que vai ferro. Quanto aquele item que vocês querem que eu teste aqui no nosso walker. Que é o... Aquela serra, né? Aquela serraria lá automática. Mas ele já é nesse escanto aqui já, então. Esse bispo liberar. É, por aí, querido. Módulo de ferramenta, não é? Sim, módulo de ferramenta. Na verdade, já desliberei ele, viu? Eu já liberei os módulos de ferramenta. Já tá tudo pronto, entendeu? Eu só preciso realmente dos itens pra fabricar ele, ó. Aí sim... Vai ficar mais fácil. É, aí sim a gente vai conseguir. Vamos ver. A gente tem aqui as argilas. Só pode colocar de 100 em 100, né? Tem que colocar de 100 em 100 ali pra fabricar. Vamos esperar ver se já tá pronto aqui o nosso combustível. Pra daí a gente poder colocar. Se não tiver pronto aqui, for demorar demais pra fabricar, ó... Ah, ele faz de 5 em 5, ó. 5 em 5. Eu acho que... Quanto será que a gente vai precisar pra esse coisa? Ih, mano. Eu preciso de alguma coisa específica pra levar, hein? O que que é, será? Será que é um bagulho de torque? É uma garrafinha. Não, não, não. É uma garrafinha mesmo. Que garrafinha que é? Não, ele não vem. Ele não vai no lugar da água. Não. Olha aí pra tu ver. Ou é eu que tô cheio. Pera aí. Deixa eu tirar a água. Deixa eu ver. Ah, ele... Não, ele cabe. Ele cabe. Ele cabe. Ah, ei. É uma garrafinha de água. É que eu tava com água em cima e ele ficou vermelho. Sim, sim. Ele não substitui, tá ligado? Sim. Então, beleza. Segundo esse daqui, já vai durar uns 2 minutos só. Vamos colocar ela aqui, ó. Ela vai começar a fabricar aqui os itens, ó. Vai durar quase nada esse bagulho aí, velho. Tem que usar as manteiguinhas de rupu mesmo, velho. Tem aqui manteiga de rupu. Eu coloquei umas aqui, hein. É, eu também tenho umas farmadas aqui. Algum desses baús perdidos a gente tem, né? Eu não arrumei ainda os itens, né? Tem que arrumar. Aqui, ó. Esse aqui. Aí, ó. 69, mano. Essas daqui mesmo, ó. Vamos colocar lá pra deixar queimando aí. Ó, que massa, velho. A fumaceira da bexiga que tá soltando aqui. Vai fazer o teste aí? E vamos. É verdade, né? Acelera aí, Bill. Suma a boleia aí pra nós ver se funciona mesmo. Eu acho que é um pouco limite isso aí, mas... Será? Vamos ver, né? Se for bom, a gente vai ter que ficar andando infinitamente pra ver. Porque diz que demora pra caramba pra fabricar esses itens aqui, viu, gente? Demora demais, mano. Vocês não têm noção. Deu uma acelerada aí ou não? Pera aí, vai de novo. Vai acelerando aí que eu vou... Cara, sei lá, velho. Não tenho como saber não isso, velho. Não tem nenhum contador aqui, tá ligado? Que acelera. Pode ser que é a longo prazo, né? É tão pouco que a gente não perceba. É? É. Aí, ó. Por falar nisso, tem até um lugar de rupô aqui, ó. Pra gente pegar manteiga, ó. Ainda vai ter que pegar e matar todos esses bichos aí, viu, ó. Aê, seus bichinhos! Será que eu vou bugar aqui? Imagina. Não vai nada. Ele passa, velho? Eu falando pra vocês que esse bicho aqui passa por cima de tudo. Caramba, duvidava, mano. É, mano. Ainda pode andar com ele aqui pra cima e pra baixo. Vamos ver se já fabricou. Cara, não fabricou nenhum ainda, mano. Isso é louco. Caramba. É, complicado o negócio aqui, hein, gente? Deixa eu tirar esse combustível aqui, vamos... Ih, não tem como tirar mais o combustível, ó. Não. Vai aí até fabricar. É, vai usar até... Bom, eu vou dar um cortezinho aqui, esperar fabricar esse item. E depois a gente volta aí com vocês. Óbvio, já fabricou 52 fragmentos de cerâmica nível 32, ó. Ah, isso aí. Tá indo bem o negócio aqui, ó. Acho que dá pra colocar. Dá pra pegar o ófio, ó. Fazer bem das caneca. Dá, com certeza. Aí dá pra colocar... Ué, não dá pra colocar mais argila, não, né? Não, não. Você tem que esperar acabar agora. Ah, tem que esperar acabar. Ah, mas já fez bastante, mano. Olha aí, ó. Vou botar mais combustível. Aham. Não, mas já fez bastantão, velho. Tá ótimo. Olha que beleza. Vamos dar uma olhada agora. Acho que com esse fragmento aqui eu já consigo fazer aquela ferramenta lá que eu nem precisava, viu? De nível alto. Qual ferramenta? Deu quanto, César? Cerâmica? Machadinha avançada 56. Caramba. Nível 32. Tá ótimo. Ó, dá pra fazer a machadinha avançada de nível... Deixa eu ver... Nível 34, viu? A nossa tava 17, tá bom? Dobrou o nível dela. Ah, só vou precisar de mais roupa nômade. Tá fazendo mais aqui, né? Tá, deixa eu... Olha aí, se consegue fazer mais. Uhum. Agora sim. Agora estou devidamente... Aliviado. Não, aquele isado, né? O Hornet é mais rápido, tá mais bruto, né? Eu não sei, cara. O Hornet, ele não trava em lugar nenhum, né? Só a vantagem dele é essa. Bem, depende de quem tá dirigindo, né? É, depende de quem tá dirigindo. Se for eu, com certeza vai travar. Você conseguiu travar. Vai travar em qualquer lugar, mano. Tá aqui, tá ali, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer aqui agora a nossa machadinha, nível 35. Beleza. O que que vai faltar pra fazer mais uma agora? Ô, miséria. Vai precisar de... Mastro de madeira? Ah, não. Vai precisar de roupa nômade. Roupa nômade vai precisar. Tem que esperar fabricar mais aqui, mano. É, aí não tem jeito. Pode ter pressa agora, mano. Tem que dar gapazendo. É, deixar fabricando aqui o mundaréu de roupa nômade. Agora que a gente tem aqui a nossa estação nível 40, ó. Deixa fabricando aqui. Aqui vai ficar fabricando os oscerita, ó. Tá vendo? E por aí vai, gente. A gente vai ter que esperar um bom tempo agora pra gente conseguir isso aí. E aí a gente volta com vocês. Era cheio de servidor, Cesar. Aí, viu? Não vai me dizer que é essas pedras aqui embaixo, meu. Não, pode ir lá pra baixo. Cadê? Pra você subir e volta. É aqui? Não, não. Ó, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, calma aí. Vem aqui, não. Você só troga picareta. Não troga nem seu walker, velho. É até perigoso você ir a pé. Cadê a pedra, viu? Sobe, sobe, sobe aqui, pô. Ó. Tá ligado aquele rupu ali? O morte branca? Tô vendo. Só você olhar um pouco pra cima ali, vai. Vamos ver. Cadê o rupu? Não, lá é uma pedra gigante na direita ali. Sobe um pouco pra cima. Ah, não tô vendo nada. César, vou lá, velho. Achei, 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 achei. Você achou? Uhum. 48 mais, viu? Essa vai ser nível 100. Respeita. Uhum. Vai vir nível 80 essa pedra aí. Pera aí, eu tô verificando aqui logo, essa daqui, pra tu vir com o walker. Não, já vai gravar. Vai vir com o walker, pode vir com o walker, pode vir com o walker por aqui. Beleza. Pera aí, então, César, com o walker. Meu Deus, por que tu não tá trazendo o walker, César? Como é que tu vai levar isso? Pera aí, que o Junior vai gravar. Ah, de boa. Não, pode fazer aí, pode fazer aí. Deixa eu só esperar acabar aqui. Mas faltou madeira. Tudo bem, deixa eu voltar aqui, tá? Só pra mostrar pra eles aqui. Beleza. Acabou aqui o torque. Ele usou 6 ferros. E ele fez 25 tábuas. Eu não sei se eu consigo abastecer com mais torque no meio. Se ele teria feito mais. Eu achei que ele fosse fazer 30. Mas tudo bem. Como a gente precisa de 10, tá valendo. Pegue isso aqui. Vamos pegar o nosso walker. Eu vou fazer a pokebola. E aí a gente vai ter uma aventura bem legal pra fazer pela frente ainda. Se funcionar, a minha ideia, né? Não sei. Não sei. Pra base. Leve medo. Leve cagaço. Mata com esse bicho aí, Bill. Pelo amor de Deus, mano. Ó, pedra 31, Bill. Cadê aí? 31. No caso do level. É. Ah, mas tá bom já, o louco. É aí que é aqui. Ó, tem uns cogumelos ali na frente. Dá uma olhada no nível deles. Vou olhar já. Essa pedra aqui também é, mas 46. Ó, vi os oscerita 31 aqui. Ai, sim. Tava precisando mesmo, ó. Cogumelos aqui, meu Deus do céu. Pilela. Ó, mais outra aqui, ó. Pô, ficou legal, hein, Kirex. É, tá uma bagunça aqui. Ah, tá bom. Não me julgue. É, só que... Tá aqui mais nada, por enquanto. Ah, peraí. Remarca no mapa, vocês vão dar isso aqui, velho. Meu Deus! Água! Água! Quase morrendo de sede também. Água! Eu não tenho também. Drop! Todo mundo tá lascado. Deixa eu pegar no walker lá, rapidão. Não, joga com alguma coisa que dê água. Não tem, mano. Deixa na boca dele. Vai tomar o quê? Urina aqui? Pega maçã. Não tem, mano. Pega maçã. Eu tenho argila. Quer comer argila? Não, vai logo. Você já põe o walker, desgraça. Tô indo, pô. Tô indo, relaxa. Relaxa, eu tô morrendo. Desgraça. Aguenta aí. Aguenta aí que eu já tô chegando. Ih, mano. Minha água tá acabando também, velho. Pode tomar banho. Não, não, não. Se acabar a estaminada, ele tá fudido. Que eu não consigo subir no walker. Daí, lascou. Meu Deus! Desa, corra aí, pô. Bota um asa aí, pô. Boa! Já era, viu? Já era. Morreu. Tá vindo um rupo, pô. Eu não consigo botar. Se você parar de se mexer, você não morre, tá? Não, não. Se parar de mexer, mentira do cão, é essa? É, você não fica parado. Certa, minha barcaça tá aqui na frente. Eu fui lá pra tu fazer o quê, desgraça? Eu vim só guardar um negócio aqui. Meu Deus do céu. E aí, Vilela? O nosso amiguinho spawnou de novo aqui, ó. Ah, é? Uhum. Eita. Eita, porra, Bil. Eita, porra. César, tô morrendo, César. Calma, tô levando a água, calma. Tá. Aí, Bil, sobe. Como é que eu vou subir, bicho? Ele sobe. César. Eu não entendo ainda. César. Peraí, peraí, que eu vou levar pra tu aí. César. Volta um pouco. A gente é de HP, César. Volta um pouco, Bil. A gente é de HP, César. Joga aí, ó. Aí, ó. Que é isso, viu? Pelo amor de Deus, andando sem água, como é verdade. Fiquei com 15 de HP, velho. Nossa. Poxa, achei que ia ter mais pedra aqui. Só de raiva eu pegar minhas babosas ali de reserva, minhas maçãs. Beleza, pessoal. Já é um outro dia aqui. Eu vim até o nosso mapinha antigo aqui pra fazer os tablets, né? Nós estivemos de última hora, pessoal, acabar fazendo um Walker em específico, né? O pessoal ficou bem animado com essa ideia. Nós vamos procurar aqui fazer o Walker Raptor, né? Que o pessoal costuma falar que é o avião aqui do jogo. A gente tá procurando fazer ele, porém o Impera teve que farmar ontem o dia todo, né? Eu tô um pouquinho gripado ainda, pessoal. Por isso que minha voz tá assim. Mas a gente tirou o dia pra farmar eu e a minha tribo, né? Bill, Vilela e o pessoal. A gente juntou aqui uma quantia significativa. E espero que dê o suficiente pra fazer os tablets que a gente precisa. Aqui no... Pra desbloquear o Raptor, né? E um dos itens ali que a gente necessita. Vamos precisar de mais ou menos uns 30 tablets específicos, né? Por isso que eu vim até aqui. E vou começar a fabricar aqui os nossos itens. Deixa eu ver se tá tudo safe por aqui, ó. Eu vim até preparado. O Bill tá até dormindo aqui no jogo, ó. Eu já tô gravando na parte da manhã, pessoal. Eles não tão online. O Bill tá aqui deitadinho, ó. A gente conseguiu farmar isso daqui nesses dias, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê os nossos tablets? Ó. A gente tem mais ou menos uns... Umas 2.800 tabletinhas aqui. Fragmentos, né? Pra transformar em tablet. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou ter que matar esses bichos que tão aqui. Ixi, Maria. Sozinho vai ser complicado, hein? Cadê esses fela da mãe agora? Eles tão aqui embaixo, véi. Como que eu vou acessar esses mardito? Eu preciso dar um jeito de colocar aqui no meu... No meu Hornet. Alguma arma por baixo dele. Eu vi que tem como fazer isso aí. Que o Bill já fez. Só preciso realmente desbloquear, né? Mas, ó. Ele tá atrás de mim aqui. Igual maluco, ó. Eu não sei se eu vou conseguir ali não, hein, gente? Tá. Eu tenho aqui mil tablets comigo. Aliás, mil tablets não. Eu tenho aqui comigo mil torque. Vamos levar 400 aqui, ó. E vou tentar fazer, ó. Vamos ver se ele vai ficar quietinho. Ó, ele não vai me deixar quieto, velho. Fila da mãe. Sobe, sobe, sobe. Cadê ele? Ué? Fugiu? Agora eu não entendi, mas foi nada, velho. Agora ele foi pra longe, ó. De longe eu consigo atirar nele. Vamos ver se aqui eu acerto, né? Vai, vai, vai. Fila da mãe, ó. Ele se mexe, gente. Desvia do item, ó. Olha isso, gente. Quase subiu em cima do meu barco. Putz, eu não sei como que eu vou fazer aqui, não, mano. O que que eu vou fazer pra mim acessar aqui? Eu vou ter que ir rapidão. Opa. Sobe, sobe, sobe. Cadê ele? Ah lá, ele volta. Toda hora que eu subo aqui, ele volta, ó. Vamos ver se eu vou conseguir aqui, ó. Talvez se eu ficar aqui em cima paradinho, ele não consegue subir, ó. Ele tá tentando bater no meu walker, mas o meu walker não vai sofrer dano de você, meu amiguinho. Pode caçar o que fazer. Aí, foi pra longe. Bom, vamos ver se a gente consegue aqui, antes que ele venha de novo. Vamos colocar aqui, antigo local de criação. Vamos tacar os tablets lá dentro. E vamos tacar os torques, ó. Aí, agora vamos deixar fabricando aqui. Vocês sabem, né? Vai ser uma coisa demorada. Eu vou ter que fazer várias vezes isso daqui. Vou ter que pegar os torques de vez em tempos em tempos ali onde os meus amigos estão. Que é o local da nossa base, né? E aí eu vou ter que ficar vindo aqui, gente. Espero que dê a quantidade que eu preciso, né? O que eu tenho aqui de tablet, eu acho que vai dar pra craftar, acho que uns 35, mais ou menos. Dependendo da minha sorte, né? Espero que eu tenha sorte de fazer tablets suficientes, né? Se eu não tiver daí um específico, a gente vai trocando entre os amigos pra gente fazer esse walker aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Nós vamos fazer o raptor, pessoal. Walker Raptor. Aqui, ó. Esse daqui, gente. Raptor Skywalker. Esse daqui é o Walker, ó. Precisa de 22, gente. Talvez de... Ah! Precisa de 12 pra fazer o upgrade. Nossa, ele é bem caro, hein, mano? Meu Deus, gente. Mas eu acho que vai ficar muito foda, porque o que a gente quer fazer com esses walkers voadores, pessoal, é a gente fazer uma caça lá aos... Aqueles bichos voadores no mapa, né? Mas, né? A gente vai ter que dar um jeitinho de aprender junto com vocês, beleza? Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que até o próximo vídeo a gente consiga fazer o nosso querido walker voador, né? E aí vocês vão ver a gente nessa brincadeirinha aí, ó. Olha lá. Vem aqui, meu filho. Vem. Sobe aqui em cima do pai. Vem, vem, vem. É isso aí, gente. Valeu! Falou! Tchau, tchau, tchau.